Você vai conhecer agora um menino que não sabe ler nem escrever, mas tem uma habilidade surpreendente com cálculos. Os repórteres Jeremias Alves e Antônio José Carneiro foram conhecê-lo no município de Itaipava do Grajaú. Estrada castigada com enxuvas e o ônibus escolar sequer saiu do lugar. Já o nosso destino, o povoado Pau Ferrado, onde mora o menino que já se tornou conhecido na região. Ele é inteligente, ele é de matemática, tudo, ele é bom, já vi ele já. A cada quilômetro os desafios aumentam. E olha aqui à frente alguns quilômetros e uma meia dúzia de povoados. Você está no povoado Peba. Do Peba você vai cruzar para o povoado Calumbi, que é 12 quilômetros. Do Calumbi você vai cruzar em direção à garrota, aí entra para o italiano, aí desce. Desce, seguinte, bela no rio direto do Madaí, aí você chega no Pau Ferrado. Depois de quatro horas de viagem, chegamos. A nossa equipe está exausta, mas a nossa missão não termina aqui não. Senhor, por favor, por gentileza. Você sabe me dizer aqui onde é que mora o garoto Elson? Sei, ele mora pertinho daqui. Conheço ele. Ele é bem conhecido aqui, muita gente vem visitar ele aqui, vê a inteligência dele, ele é bem conhecido aqui. Você pode ajudar a gente a chegar até lá, a casa dele? Posso, posso ir até lá. Fomos recepcionados pela família do menino. Ô, pastora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Jeremias, como é que vai a senhora? Antônio Alves Sousa. Eu bem, você. A senhora que é a mãe, então, do Elson? Sua avó. É a avó do Elson? A avó do Elson. Foi durante uma tarefa escolar que Elson demonstrou interesse pelos cálculos. Garante a avó. Ele foi para a escola, chegou com a tarefazinha de contar até 10. Aí ele, vó, você sabe contar isso aqui, você sabe me ajudar. Aí eu disse, sei. Aí eu fui, eu digo, peraí que eu vou já te ajudar. Aí eu dizendo e ele botando. Aí no outro dia veio com a tarefa de 20. Aí ele perguntou, ei, vó, veio uma mais difícil, a senhora sabe me ajudar? Eu disse, sei, bora fazer, nós fizemos. Aí, a senhora sabe contar até 100? Eu disse, sei. Aí eu fui dizendo e ele botando. Aí quando ele chegou na escola, no outro dia, ele perguntou, professora, quantos dias tem um mês? Aí ela disse. E quantos dias tem um ano? Aí ela disse. Aí pronto, prestou mais de ajuda. Elson, eu nasci em 1967. Quantos anos eu tenho? Em 1967? Tem 47. E quantos dias dá esses anos? Quantos dias? 17.155. Para quem nunca havia visto uma câmera de TV, o menino, aos poucos, perde a timidez. Os curiosos chegam e logo começa uma maratona de perguntas. Elcinha, qual é a raiz quadrada de 324? 18. 7, 18. E de 423? Entendi. Esta internauta conheceu o menino em Grajaú. Chegou a gravar um vídeo para postar nas redes sociais? Ficou surpresa com o talento da criança. Eu fiquei alucinada pelo tamanho da inteligência dele. Você aproveitou e já fez logo o vídeo? Aproveitei logo, já fiz o vídeo. Peguei o vídeo e prometi para ele que eu ia postar na internet, ia divulgar e ia ajudar ele. Porque é uma pessoa humilde, muito necessitado e precisa sim de ser reconhecido nacionalmente. No desafio de damas, o tabuleiro é de igual para igual. Mas basta a partida começar para saber quem domina. E não faltam adversários. Vou encarar ele agora. Na dama? Na dama. Será que consegue vencê-lo? Vou ver. É uma criança, meu. Porque o bicho é bom. Raimundo é considerado um dos bons competidores? Esforça-se e ainda assim não consegue quebrar a invencibilidade do adversário. Elson, há mais de um ano, não perde uma só partida. Até torcida, ele tem. A frente da casa fica tomada. E a cada vitória, o incentivo vem assim. E o que dizer da habilidade de quem tem fascínio pelos números? A gente se pergunta como é que esse menino tem esse talento. Nasceu com essa memória, não dá um dado por Deus. O curioso é que apesar de estar na escola, o menino, segundo a família, ainda não sabe ler ou escrever. Das letras do alfabeto, ele conhece apenas as vogais. Mas com os números, já virou atração por onde passa. 59 anos. 59 anos. Parabéns, então. Você acertou, hein?